A CIDADE NO BRASIL Bom, a gente começou fazendo uma oficina de cinema, a gente foi gravar um filme Viagem no Tempo Muito louco Muito louco viagem Vocês viram objetos que vão aparecer diante do usuário de vocês, vocês tem ainda alguma dúvida? Muitas A gente começou bem, foi gravando, gravando, só que depois complicou tudo, ficou muito difícil de gravar Pô, me embrenhei no mato lá, velho Sacanagem E aí aqui não levou a nada Carrapicho pra caraca, carrapicho tem aqui Carrapato então Carrapato tá no meio da canela, tava igual na bota Eu aqui tô todo coçando aqui, ó, escarrapato, brindão, porra Falei Porra, me embrenhei lá naquele mato lá, porra, vou ficar me coçando até três dias ainda Aí tô tomando banho de álcool Tomando banho de álcool Tomando banho de álcool Carrapato 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 Ficou muito louco, velho, final não tinha, ficava parado, ficava xoxo E tava muito complicado gravar por causa que eu gosto de dinossauro, essas paradas A gente desistiu do filme, a gente, ah, vamos fazer esse filme, mas não Tá muito complicado e somos rélias mortais E fomos tentar fazer E fomos tentar fazer o filme de um minuto É, aí a gente fez o filme de um minuto O filme de um minuto a gente fez em menos de um minuto Você viu como que saiu Nunca mais fazerei de novo Saiu horrível o filme Eu acho que eu não tô mais afim daquele menino, não quero mais ficar com ele Ai meu Deus, ele tá vindo, desfarto Que porra é essa? Tô te procurando no maior tempão Não tivesse ainda pego você de mão da do cara aqui? Muito escroto, cara Ai, a gente não usou nada do que a gente aprendeu Né? A gente aprendeu uma semana na teoria, viu, na sala de aula, botou o data show lá Pô, o Paulo ensinando a gente Na hora do filme de um minuto a gente esqueceu tudo Deu amnésia Também, olha como eu quero o filme Continuidade, muito louco É esse mesmo que você viu Não quero mais Tô decidida Não quero mais você E ai depois a gente largou esse filme também A gente é muito louco A gente larga Se vir não gostar a gente larga A gente larga de novo Por viagem Pânico no colégio Pânico no colégio Pânico no colégio Eu quero gravar Deixa eu 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 gravar Péssimo Essa é a parte da escola que ninguém vê Né? Olha só Olha isso Olha o tamanho da caixa da água Você deve não estar vendo Mas a minha equipe está tentando me dar uma banda com o fio de microfone Isso é bonito hein Olha que coisa legal Se eu ver um incêndio é só pegar o extintor e É isso daí É aquela parte Como é que? Não Você não presta pra isso não Você não presta pra isso não Não, melhor não Você não presta pra isso não A gente convidou a menina de outro filme Pra pô Dar uma embelezada Num bagulho Ainda dá uma tirada nela Olha pra mim Assim igual Igual moça do tempo Só faz aí que a gente edita Tá bom gente A gente tem que se alongar muito Quem sabe Não é olhando pra mim Tá bom A gente tem que se alongar Como tá aqui no papel Tá certo Me desculpa Então a gente tem que se alongar antes E fazer qualquer exercício físico Tá? Desiste Vem comigo Desiste Não, você não presta pra isso não Só que aí ficou xoxo Não teve final Não teve começo Era só a gente com a câmera na mão Falando da onde a gente tava todo dia É Porque é velho Mostrando a nossa visão Ó Aí a gente agora Pelo ver Eu vou pegar esses três filmes Vamos tentar fazer um Fazer uma massa de bolo só Misturar igual uma massinha Obrigado Obrigado Eu não lembrei Eu não mato a tua não Não tô Difícil, entendeu? Essa aí foi as nossas tentativas A gente fez um monte de filmes Três filmes Que pra gente é muito Que não deu em nada É melhor a gente não apresentar filme nenhum, né? Sim É que dá pra achar aquilo de filme Vamos lá 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 Vamos lá